Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do Governo Federal aqui no Repórter NBR. Já está disponível para saque o abono salarial dos trabalhadores nascidos nos meses de março e abril. As informações nós teremos ao vivo com a repórter Luana Karen. Olá Luana, boa noite. Olá Roberto, boa noite. Boa noite a todos. Esse pagamento começou a ser feito hoje. Servidores públicos com inscrições final 6 e 7 também já estão recebendo o benefício. Lembrando que os trabalhadores da iniciativa privada podem resgatar o abono em qualquer agência da Caixa Econômica Federal. Já os servidores públicos devem sacar o benefício em uma agência do Banco do Brasil. O valor vai ficar disponível para saque até o dia 30 de junho. Depois desse dia, ele retorna para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. O abono salarial se refere ao ano de 2015 e é pago a quem trabalhou em 2015 pelo menos um mês com carteira assinada, com remuneração mensal de até dois salários mínimos. O trabalhador também precisa estar inscrito no PIS-PASEP por pelo menos cinco anos e ter os dados informados corretamente pelo empregador na relação anual de informações sociais a RAIS. O valor do abono é proporcional aos meses trabalhados em 2015, podendo chegar, Roberto, a um salário mínimo, o que dá R$ 937. Voltamos com você. Um dinheirinho extra é sempre bom, né Luana? Obrigado pelas informações. E olha, tem muito brasileiro chegando cedo às agências da Caixa Econômica em busca de informações sobre o saque das contas inativas do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Para atender a essa demanda, as agências estão abrindo mais cedo. Então, fique atento ao calendário. Os saques vão começar no início do próximo mês. Jailton procurou a Caixa para saber se tinha dinheiro a sacar em contas inativas do FGTS. Não estava muito animado, mas saiu contente com a informação que recebeu. Quando eu cheguei aqui, eu realmente fiquei surpreso. Tem um valor, não é muito, mas para quem não tinha nada, já é alguma coisa. Jailton foi atendido no horário especial disponibilizado pela Caixa para quem tem dúvidas sobre as contas inativas do FGTS. Até o dia 17, todas as agências do banco vão abrir duas horas mais cedo para dar informações sobre o assunto. Neste sábado, algumas unidades também estarão abertas, das nove da manhã às três da tarde. Maria da Glória foi atendida em Brasília e já faz planos para o saque. Vai me ajudar pagando umas contas que estão dependentes e fazer mais algumas coisas que estão pulando ainda. Mas o trabalhador nem precisa sair de casa para saber se tem dinheiro para sacar. A Caixa lançou um site especialmente para isso, onde é possível consultar pela internet a existência e o saldo das contas inativas. Também é possível ser atendido pelo telefone no serviço de atendimento ao cliente. Nos dois canais, é preciso informar o número do CPF e do PIS. Em média, mais de um milhão de acessos a cada uma hora. Temos momentos que em uma hora a gente chega a ter 1 milhão e 800 mil acessos dos trabalhadores. Então, é um serviço que está sendo bastante procurado e que tem gerado as informações necessárias para que o trabalhador possa, então, sacar a conta inativa do FGTS. O dinheiro das contas inativas do FGTS vai ser liberado a partir do dia 10 de março. Os saques deverão ser feitos de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. E é preciso ficar atento ao calendário. Após o prazo final, não será possível sacar o dinheiro. Quem nasceu nos meses de janeiro e fevereiro vai poder fazer o saque a partir de março. Em abril, podem começar a sacar os nascidos em março, abril e maio. Quem nasceu em junho, julho e agosto, começa a sacar em maio. Em junho, o saque vai estar disponível para quem nasceu nos meses de setembro, outubro e novembro. E para os nascidos em dezembro, o dinheiro deve ser retirado em julho. Para poder se beneficiar desse modelo simplificado, que foi autorizado para a medida provisória 763 de 2016, ele tem que fazê-lo seguindo o cronograma e até 31 de setembro de 2017. A comissão que debate a reforma trabalhista está promovendo audiências públicas para ajudar na elaboração do projeto de lei. Hoje, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, foi à Câmara para defender a proposta do governo. Nós temos 13 milhões de pessoas que não têm um endereço para trabalhar. Nós precisamos oferecer para o mercado segurança jurídica no contrato do trabalho, para que o bom empregador não tenha medo de contratar. E o governo tem essa iniciativa no sentido de regulamentar aquilo que já é previsto na Constituição e aquilo que é previsto na CLT. É dar a convenção coletiva, força de lei, para permitir ao trabalhador escolher a forma mais vantajosa para o trabalhador usufruir dos seus direitos, que já são garantidos pela Constituição e são garantidos pela CLT. A proposta vem ancorada em três eixos, consolidar direitos, trazer segurança jurídica e criar oportunidade de ocupação para todos. Você se lembra quando a iluminação pública no país ganhou as lâmpadas de LED? Então, essa medida simples foi proposta pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, e conseguiu reduzir o uso de energia equivalente à produção da usina de Itaipu. Entenda mais a importância do Instituto na reportagem de Natália Mello. Todo mundo conhece este selo. É ele quem garante a qualidade de muitos produtos que estão no nosso dia a dia. Mas o trabalho do Inmetro vai muito além disso. Para você fazer uma boa metrologia, para você estar entre os dez melhores do mundo, para você estar acompanhando todo o progresso que você tem, de todas as demandas que a sociedade faz, você tem que estar no topo do conhecimento. E é através da metrologia que são feitas as medições e definidos padrões precisos para saber se tudo está funcionando certinho. As necessidades da sociedade são cada vez maiores. E aí o Inmetro tem que se aparelhar, tem que se equipar para atender essas demandas da sociedade. O Inmetro tem 46 laboratórios funcionando neste campus, no Rio de Janeiro. São mais de 2 milhões de metros quadrados, no maior complexo laboratorial de metrologia da América Latina. Neste espaço, por exemplo, são feitos testes de resistência em próteses de joelho e de quadril. Utilizamos equipamentos que simulam, de modo controlado em laboratório, a caminhada de uma pessoa, uma atividade normal. E através de aplicação de cargas e movimentos desse equipamento, seguindo normas internacionais, nós conseguimos predizer ou medir o nível de desgaste esperado de uma prótese de quadril ou joelho. Na hora de comprar um produto, algumas informações têm que ficar claras. No caso da lâmpada, o consumidor precisa saber o quanto ela ilumina. E o Inmetro ajuda nessas horas. Aqui é o lugar onde o Inmetro testa lâmpadas e luminárias. Este aparelho, por exemplo, mede a intensidade da luz e para onde ela vai. É para cá que a indústria nacional de iluminação manda o material para saber se o produto está dentro dos padrões. E o resultado a gente vê também na iluminação pública. Todas as 250 luminárias deste túnel carioca, substituídas pela de LED, foram fabricadas de acordo com as especificações do Inmetro, gerando uma redução de 60% no consumo de energia. Se você substituir a iluminação pública pelas lâmpadas atuais, se você trocar pela de LED, vai dar para o país uma economia de geração de energia de uma Itaipu. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações ou às sete da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta E aí